Apresentamos a nova geração de lavadoras Brastemp, a primeira da linha com capacidade para 14 kg. Possui tecnologia exclusiva, é compacta por fora e grande por dentro, com cesto inox e agitador especial que trazem design e robustez. Outra inovação é o Ciclo Tira Manchas Advanced, que elimina manchas de canetinha e gordura. São mais de 40 tipos de manchas removidos, sem danificar os tecidos. A lavadora alterna tempo de molho e agitação para uma lavagem com performance superior. Também possui uma função única, que evita o desgaste do tecido e previne a formação de bolinhas. Mantendo suas roupas limpas e novas por mais tempo. Com alto desempenho, inclusive na lavagem de edredom, garante um cuidado extra durante todo o processo. Design único. Mais robustez. Cuidado máximo. Performance superior. Sem dúvida. Brastemp.